Eita, eu adoro essa música que eu tenho aqui na Colômbia, fui convidada a ter um inúmero por causa dele, não é mesmo, mas todos os que se tem, também, também por ele, da voz dele, de todos os filhos, e eu vou repartir que você se conhece, muito, muito, muito. Eita, eu adoro essa música que eu tenho aqui na Colômbia. Eita, eu adoro essa música que eu tenho aqui na Colômbia. Eita, eu adoro essa música que eu tenho aqui na Colômbia. Eita, eu adoro essa música que eu tenho aqui na Colômbia. Eita, eu adoro essa música que eu tenho aqui na Colômbia. Eita, eu adoro essa música que eu tenho aqui na Colômbia. Eita, eu adoro essa música que eu tenho aqui na Colômbia. Eita, eu adoro essa música que eu tenho aqui na Colômbia. Eita, eu adoro essa música que eu tenho aqui na Colômbia.